O dia hoje foi produtivo, na verdade a gente teve problema com o nosso carro desde a segunda especial com o nosso câmbio, mas outros problemas no carro. E a gente foi numa tocada cautelosa para chegar até o final. Então a gente chegou em último, mas chegamos. O que importa são os pontos preciosos do final do ano. E para amanhã a expectativa é boa, com o carro já consertado, com o motor consertado, o câmbio consertado, o hidráulico, o pneu. Então amanhã a expectativa é melhor do que a de hoje.